Boa tarde a todos, agora estaremos curtindo as nossas palestras na sexta-tarde. Novamente, eu sou o Felipe Limão, sou no meu terceiro ano de informática biomédica aqui na Uso de Ribeirão Preto. E agora teremos a palestra do Hugo Pessotti. Orçamento de Linguagem Natural na Aplicação à Saúde. Deixa eu colocar ele agora aqui. Boa tarde, Hugo. Tudo bem? Eu não estou te ouvindo. Você está falando? Está ouvindo agora? Estava no mudo aqui, desculpa. Bom, pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Então, é, agradecer a oportunidade de estar participando aí mais um ano da Semana da Informática Biomédica. Eu sou ex-aluno da Informática Biomédica e acho bacana poder trazer esse pessoal aí que formou há um bom tempo, né? Já faz dez anos que eu me formei aí e poder trazer para vocês como que nós estamos agora, o que nós estamos trabalhando e um pouquinho de informação de coisas que talvez o pessoal não vê no curso, né? Que é o meu caso de inteligência artificial e é aplicado à parte de processamento de linguagem natural. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aham, vou colocar aqui já. Apareceu aí? Aham, aqui ó. Vamos. Bom, bacana. Com vontade, eu vou sair aqui. Obrigado, viu? Então, é como eu estava falando, né? Minha palestra vai ser sobre aplicação de inteligência artificial na área de saúde e em processamento de linguagem natural. Eu sou ex-aluno da Informática Biomédica, formei em 2008. Fiz mestrado em Bioinformática também na USP, terminando em 2012. E fiz doutorado em Clínica Médica aí na USP também, né? Terminando em 2016. E eu sou sócio-fundador da QDOP Soluções Informática, que foi a primeira empresa formada por egressos da Informática Biomédica, logo em 2009, né? Então, falando um pouco da QDOP, né? Foi fundada em 2009. Nossa equipe atualmente é formada por graduandos, mestres e doutores. E o nosso foco é em inovação através do uso da inteligência artificial, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural na área da saúde. Atualmente, assim, contamos com clientes nos mais variados hospitais do Brasil e planos de saúde, né? E atualmente nós estamos com vagas disponíveis para alunos da graduação e também egressos de cursos técnicos. E quem estiver interessado em trabalhar nessa área de processamento de linguagem natural, é só mandar o currículo para nós, né? No contato, né? No contato, arrobaq.dop.com.br. Então, começando aqui, de fato, a palestra, né? Um pouco de contextualização, que a informática é uma ferramenta natural para auxiliar na resolução de problemas na área da saúde. Tradicionalmente, tem sido usado sistemas de informação para fazer aquisição e armazenamento de informações, disponibilizar dados em tempo real e geração de relatórios. Porém, nos últimos anos, nós temos percebido uma tendência bem grande de aplicar também para fazer sistemas de auxílio em tomada de decisão e também auditoria, apoiada por métodos computacionais. Saindo da tradicional aquisição e armazenamento para começar a utilizar esses dados para serem, de fato, trabalhados na área da saúde, para que haja uma melhora no sistema como um todo. O problema, só que continuando a contextualização, grande parte das informações geradas é armazenada em texto, que são dados semi-estruturados. São semi-estruturados porque tem campos que são elementos estruturados e campos que não são estruturados. Os elementos que são estruturados, por exemplo, o nome do paciente, município, diagnóstico, que são campos que nós sabemos, né? O que a pessoa escreveu lá no nome, a gente sabe qual é o nome dela. Agora, já na parte que é sem estrutura, que é o texto livre, geralmente são textos que o médico descreve de forma aberta. Como, por exemplo, a descrição clínica, o lado do exame, a queixa do paciente, a história da doença. São textos que nós não temos uma informação clara do que tem contido lá dentro. E isso traz uma dificuldade muito grande no processamento computacional, porque é um texto com altíssima subjetividade. Depende muito de como o médico escreve, cada um escreve de um jeito. E, às vezes, ele nem escreveu o que foi pedido, né? Às vezes, era para colocar o laudo, ele nem colocou o laudo. Então, nós não sabemos exatamente o que está lá dentro. E, por ser texto livre, exigem técnicas adicionais para poder processá-los. E, com isso, a mineração de textos, ela tem como objetivo o tratamento das informações que não são estruturadas, onde nós devemos extrair o significado e trabalhar isso. A mineração de texto, em modo geral, ela é compreendida com o processamento de linguagem natural, a recuperação de informação textual e o reconhecimento de padrões. Então, começando com o processamento de linguagem natural, esse processamento, ele tem como objetivo extrair o significado a partir de um texto livre. Isso é feito de várias formas. Primeiramente, nós temos que pegar aquele texto e normalizá-lo. Por que normalizar? Porque, como cada pessoa escreve de um jeito e tem uma forma diferente de expressar o que está nos seus pensamentos, nós precisamos normalizar esse texto para que eles possam, posteriormente, ser comparados. E o que é normalizar? Normalizar é a gente eliminar a variação da forma como a pessoa escreve. A primeira variação é a variação morfológica, que é aquela variação de inflexão, gênero, número e grau. Por exemplo, pode ter uma palavra que está no masculino ou feminino, uma palavra que pode estar no singular ou no plural. E aí, para poder processá-la, nós temos que eliminar essa parte que tem a variação e manter o mesmo radical, para que possamos compará-la. Essa técnica chama radicalização ou lematização, em inglês é stemming, que consiste basicamente na remoção de prefixos e sufixos. Então, se vocês verem aqui o meu exemplo, eu coloquei cardiologista, cardiopatia, cardiovascular, cardiografia e cardiomegalia, todos eles têm a mesma raiz, que é cardio. Então, eu consigo dizer que todos eles estão ligados à mesma coisa, que são ligados ao coração, seja uma doença, um profissional ou um exame. E os algoritmos que são bastante utilizados para eliminar essa variação morfológica são os algoritmos de Porter, que é um algoritmo que foi desenvolvido no exterior, que é para a língua inglesa, e ele posteriormente foi adaptado para o português. E nós temos também um algoritmo que é 100% nacional, que é o algoritmo de Orengo, que ele foi feito pensando no nosso idioma. E outra variação que é importante de ser levada em consideração é a variação semântica, que são expressões diferentes com o mesmo significado. Temos como exemplo os regionalismos. Por exemplo, cada região tem um jeito diferente de falar da mesma doença, tem uma nomenclatura diferente. E também temos sinonimia, que são coisas muito comuns na prática médica. Por exemplo, eu posso colocar hemoglobinas ou hemácias, células vermelhas do sangue, e todas elas querem dizer a mesma coisa, o mesmo tipo de célula. Para poder fazer essa eliminação da variação semântica, nós temos os tesauros, que são dicionários de sinônimos, que é diferente do dicionário tradicional, que a gente pega uma palavra e o que ela significa. Nesse caso, o tesauro, nós temos a palavra e todos os possíveis sinônimos para ela. E também podemos usar ontologias, que são modelos de representação do conceito. Por exemplo, uma ontologia para dedos. Dedo está contido em mão, e mão está contido em braço. Braço faz parte do corpo, do tórax. Com isso, nós podemos representar o conceito. E se nós encontrarmos palavras que têm o mesmo conceito, podemos dizer que elas são similares, e com isso eliminar essa variação. Outro processamento que é muito importante ser feito, são a remoção de stop words, que são palavras muito comuns na língua portuguesa. Por exemplo, artigos, preposições, de, para, a, e, esse tipo de palavra que são muito comuns, e nós removemos para poder otimizar a performance do algoritmo. Ao invés de tratar um texto com, sei lá, mil palavras, se removeu os stop words, vamos ficar só com os substantivos, adjetivos, etc. E com isso, reduzimos um pouco o texto a ser processado. Então, isso é uma técnica bastante usada para poder fazer essa otimização de performance. Seguindo um pouquinho mais, também temos que reduzir a ambiguidade dos textos. Ambiguidade, elas são diferentes formas de interpretar a mesma expressão. É um pouco diferente do sinônimo, porque às vezes os sinônimos são palavras diferentes para a mesma coisa, e ambiguidade, às vezes, é uma palavra que tem vários significados. E isso é altamente sensível no contexto que foi apresentado. Como a máquina não pensa como ser humano, ela analisa palavra por palavra, às vezes uma palavra pode ter mais de um significado, e o computador não é capaz de processá-lo, porque ele não tem aquele entendimento da palavra dentro do contexto geral. O exemplo aqui, por exemplo, é o câncer de tireoide ausente, que nós temos duas interpretações possíveis. Ele pode estar querendo dizer que o câncer de tireoide está ausente, ou então que o câncer é do tipo tireoide ausente. Claro que o humano lendo isso, ele vai compreender que eu quero dizer que não há câncer de tireoide. Só que para a máquina, para ela poder entender o significado, a maneira mais comum que o pessoal faz é processar as combinações do termo e verificar a sua frequência. Essa técnica chama N-GRAM, que GRAM vem do latino que é GRAM, e eu pego a expressão e considero, por exemplo, de duas em duas palavras, três em três palavras. Se eu considerar, por exemplo, o N igual a três no câncer de tireoide ausente, eu vou ter câncer de tireoide e o outro GRAM vai ser de tireoide ausente. Se eu verificar a frequência desses dois termos dentro de um artigo sobre câncer, por exemplo, o câncer de tireoide vai estar aparecendo muito mais frequentemente. Então eu consigo assumir que esse câncer de tireoide é a combinação de interesse, e aí eu consigo falar que ele está ausente, ao oposto do câncer de tireoide ausente, porque o de tireoide ausente não vai estar muito presente, então eu consigo entender que nesse caso, nessa expressão, quem está ausente é o câncer de tireoide, pela combinação das palavras e a verificação da sua frequência. Bom, agora que nós temos uma forma que nós conseguimos reduzir boa parte dessa variação, né, variação de gênero, variação de grau, variação semântica, variação morfológica, uma vez que eu consigo reduzir essa subjetividade, eu tenho que encontrar uma forma de como representar essa informação dentro do espaço computacional. é aí que entra a recuperação de informação, que é o estudo da representação, do armazenamento, da organização, e a consulta a essa informação textual. Primeiramente, né, começando pela parte da representação, um documento, ele é representado pelo seu conjunto de palavras ou termos, e isso chamamos de bag of words. Então se você imaginar, por exemplo, que você pega uma frase, você retira todas as palavras que tem dentro e coloca num saco, você consegue ter uma representação, através desse conjunto de palavras, você consegue representar a frase original que ela tinha sido escrita. E com isso, a forma mais intuitiva de você armazenar é num espaço vetorial. Se você tem um conjunto de N documentos e N termos, nós conseguimos modelar um espaço onde cada termo é uma dimensão, e cada documento é um vetor representado desse espaço dimensional. Então aqui no exemplo, temos três dimensões, o termo 1, o termo 2 e o termo 3, e nós colocamos vetores nesse espaço, representando a frequência ou não das palavras. Então, por exemplo, se o documento 1, ele apenas tem o termo 1 e o termo 3, ele vai estar totalmente no plano formado entre o 1 e o 3, ele não vai ter nenhum componente dimensional para o 2. Isso fazendo para todos os documentos, né, nós conseguimos, então, fazer um espaço vetorial com a presença das palavras ou não. Esse modelo vetorial, temos algumas formas de como representar, né, que tem o modelo binário, frequência absoluta, relativa e STF e DF. Começando pelo binário, nós podemos construir uma matriz onde nós temos, nas linhas, os documentos e nas colunas os termos, e a partir disso nós construímos o nosso espaço, colocando 1 ou 0 de acordo com a presença ou não dessas palavras. Então, se o documento 1 apresenta a palavra 1, eu coloco 1 lá na primeira casinha. E se ele não tem, eu colocaria 0. Esse modelo, ele é muito simplista, né, porque ele não leva em consideração a importância das palavras ou a frequência delas. A palavra pode acontecer uma única vez e tem 10 mil palavras no documento. E ele atribuiu o mesmo peso para um documento onde ela aparece 100 vezes mais. Então, ele é um modelo simples para nós entendermos como pode ser feita a representação, só que para fins de fazer busca de informação, ele não é muito bom, porque ele não consegue trazer a relevância. É como se você imaginasse, se você buscar no Google a palavra carro, e ele trouxesse todos os documentos onde o carro aparece pelo menos uma vez. E, na verdade, não é isso que acontece. Nós sabemos que ele prioriza os documentos onde carro tem uma relevância maior, para te trazer os resultados mais importantes. Então, nós podemos avançar nesse modelo fazendo uma frequência absoluta, que é a contagem das palavras, quantas vezes ela acontece naquele documento. É um pouquinho mais robusto que o binário, só que mesmo assim apresenta um problema, porque você não consegue comparar textos de diferentes tamanhos. Se você pegar, por exemplo, um artigo de uma página, um artigo de 20 páginas, é natural que algumas palavras ocorram muito mais vezes no artigo de 20 páginas, porque ele tem um tamanho muito maior. Então, eu não consigo fazer comparações fiéis de relevância por causa disso, porque eu posso ter um texto muito pequeno, que às vezes é mais relevante que o que tem muitas páginas, só que como eu estou considerando só a frequência absoluta, ele não vai trazer, porque ele naturalmente vai aparecer menos vezes a palavra. Então, nós podemos evoluir para um modelo que é a frequência relativa, que é calcular quantas vezes o termo aparece em relação ao total de termos que tem naquele documento. Esse é um pouquinho melhor, porque se for um documento pequeno, mas que a palavra aparece mais vezes em relação àquele que tem muitas páginas, eu posso falar que ele é mais relevante, porque aquela palavra apareceu mais vezes, mesmo você tendo uma frequência menor de, mesmo tendo um número menor de páginas. Apesar de ser um modelo que nós conseguimos extrair essa relevância, nós não temos a questão da informação atribuída nela, tem apenas a frequência. Então, por exemplo, se um termo aparece em todos os documentos, opa, avanço aqui, se um termo aparece muitas vezes em um documento, não quer dizer que ele representa fielmente aquele documento. Então, nós temos um problema. A frequência não significa exatamente a relevância. Palavras que são muito comuns dentro de um contexto não são relevantes. Se eu pesquisar por câncer em trabalho de uma conferência que trabalha só sobre câncer, é claro que todos os documentos vão falar sobre câncer. Então, não é uma coisa relevante quando eu for fazer uma busca. Agora, por exemplo, se for uma conferência que fala sobre medicina em geral e eu procuro sobre câncer, aí sim ele é relevante, porque nem todos os documentos vão estar falando sobre isso. Então, tem essa questão. A palavra não quer dizer que se ela aparece muito em um documento significa que ela é importante para um todo. Você tem que levar em consideração também quantas vezes ele aparece em todo o seu universo de pesquisa. Então, os termos relevantes, eles são termos que têm alta frequência em alguns documentos, mas ele não aparece em todos. Então, se nessa mesma conferência eu pesquisar sobre tireoide, eu vou ter uma relevância alta, porque eu vou trazer só os documentos que falam sobre tireoide, porque todos os outros não vão falar. Então, não sei se vocês perceberam essa diferença. Se a conferência é sobre câncer, não adianta eu procurar câncer, porque todo mundo vai falar sobre isso. Mas se eu procurar sobre tireoide, aí sim é relevante, porque eu vou estar trazendo apenas aqueles documentos que falam sobre aquilo. E eu vou retirar todos os outros que não falam sobre tireoide. E a solução para isso é usar uma métrica de importância percebida. Essa métrica de importância percebida, ela é capaz de relacionar a frequência da palavra num documento e a frequência dela em todo o universo que você está pesquisando. E a métrica mais comum para fazer essa importância percebida chama TF-IDF, que é o Term Frequency Inverso Document Frequency. Então, separando o que é o TF e o que é o IDF, o TF é a frequência do termo, então você calcula dividindo o T por D, é a frequência que acontece naquele documento, e o IDF é a frequência inversa. Então, eu vou dividir o total de documentos pelo número de documentos que apresentam aquele termo, e isso eu passo o log em volta. Agora, o log vocês vão perceber depois por que eu uso isso. Então, dessa forma, eu tenho uma fórmula que agrega tanto a informação de frequência quanto a frequência inversa. Esse resultado sempre vai ser um score positivo, que vai substituir aquela frequência relativa ou absoluta que nós usamos na matriz, e se um termo ele se aproxima muito de zero, ou seja, você tem muitos documentos que apresentam ele, o log, ele vai ficar próximo de um, e o log de um é zero. Então, por isso que ele usa o log aqui em volta, porque se eu tenho o número de documentos que aparece exatamente igual ao número total de documentos, na hora que eu multiplicar, esse termo vai zerar, e o TFDF vai ser zero. Ele vai ser desconsiderado totalmente para a minha análise. E aí, quanto maior for esse score, maior vai ser a relevância, porque se um, por exemplo, se o termo aparece apenas em um documento, ele vai ter uma frequência muito alta, para, desculpa, vai ter uma frequência inversa muito alta, porque apenas não aparece, e quando eu multiplicar, ele vai ter um peso muito maior. Então, se eu substituir a minha matriz de frequências por TFDF, a primeira coisa que vocês percebem é que, por exemplo, a última coluna que era de o termo 5 que aparecia em todos os documentos, quando eu calculo TFDF, ele zera totalmente. Então, aquele termo, ele não é relevante para mim, e eu posso excluir totalmente da minha análise, o que contribui ainda mais para reduzir o número de termos que eu tenho que processar, otimizando o meu algoritmo. Então, essa métrica, além de ela ter uma relevância maior para o documento, ele consegue extrair melhor essa questão de importância do termo, ela ainda serve para você eliminar termos muito comuns que não vão servir para a sua análise e melhorar a sua performance. Bom, agora que nós temos uma forma de você armazenar esses termos e você poder buscar e comprar eles facilmente, nós precisamos de um algoritmo para poder calcular a similaridade entre documentos, falar o quanto um documento é parecido com o outro para poder fazer a busca. E o cálculo desse grau de similaridade, ele baseia na distância dos vetores. Então, se vocês lembrarem que o modelo vetorial ele pega todos os termos e cria para mim um espaço m-dimensional e cada documento é um vetor que é jogado dentro desse espaço, se eu calcular o cosseno entre eles, eu tenho o quanto eles são similares. Por que o cosseno? Porque se os vetores apresentam os mesmos termos, eles vão ser totalmente paralelos. E o cosseno de zero é um. Eu tenho a igualdade máxima. Já se os documentos não têm nenhum termo em comum, ou seja, eles são perpendiculares, o cosseno, eles vão formar 90 graus no espaço vetorial e o cosseno de 90 é zero. Então, eu consigo, de uma forma fácil, calcular qual que é a similaridade entre os documentos, baseando-se no ângulo que eles formam com os termos que foram calculados para eles. Então, se eu fizer aqui a calcular a medida de similaridade baseada naquela mesmo exemplo que eu dei para vocês, se eu calcular a similaridade do documento 1 para o próprio documento 1, como é o vetor junto com ele mesmo, vão ser os mesmos termos, nas mesmas proporções, então o cosseno dele vai ser 1, que eles são totalmente paralelos. Se eu pego o documento, por exemplo, 1 com o 2, eles têm os termos, só que não estão nas mesmas proporções. Então, o cosseno deles não vai dar 1, porque não são totalmente paralelos, porém vai dar um número alto, por exemplo, 0.86, nesse caso. E se eu pegar dois documentos que não têm nada em comum, por exemplo, o documento 1 com o 3, onde a diferença entre eles é o termo 3, que o documento 1 não tem e o documento 3 também não tem, eles vão ser paralelos, quer dizer, vão ser perpendiculares, porque não tem nenhum termo em comum, não tem nenhuma dimensão em comum, e aí quando eu calculo o cosseno deles de 90 graus, vai dar 0. Então, eu posso afirmar que eles não têm nada em comum entre eles. e agora que eu tenho uma forma de você calcular qual que é a similaridade, eu tenho que ter uma forma de como você trazer os matches, os documentos mais relevantes para ele. E aí, a forma de você calcular isso é você assumir que quando os documentos são pertencentes a uma mesma categoria, eles vão compartilhar mais ou menos os mesmos termos. Então, se eu pegar, por exemplo, vários documentos que falam câncer de tireoide, eles vão ter muitas palavras em comum que são relacionadas à tireoide. Se eu pegar o documento, por exemplo, que é sobre pulmão, eles não vão ter muitas coisas em comum com a de tireoide. Então, através do cálculo dos termos entre eles, eu consigo saber se eles são muito parecidos ou não. E aí, para calcular essa similaridade, para fazer essa classificação, o algoritmo que é mais simples, mas que tem resultados muito bons, é o algoritmo de caves em os próximos. Por que ele? Porque ele, naturalmente, ele é baseado em distância, porque eu tenho que calcular o quanto um documento está próximo do outro e com base na distância eu consigo ranquear quais são os mais próximos ou não. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço aqui que meus documentos, o central, esse documento bolinha, eu desconheço a classificação dele, porém, eu tenho mais quatro documentos que eu sei que é da classe quadradinha e mais cinco documentos que é da classe de triângulo, se eu calcular a distância entre todos eles, entre o documento bolinha e todos os triângulos e todos os quadrados, e eu fazer essa distância com base no meu centro da busca, que é o documento bolinha, eu consigo ver quais são os mais próximos deles, aí eu traço um raio de busca em volta, por exemplo, um raio de K igual a três, eu pego os três documentos mais próximos e eu faço o voto majoritário de qual é a classe mais frequente nesse meu raio de busca. Então, nesse exemplo, eu tenho dois triângulos dentro desse meu círculo de K igual a três e eu tenho apenas um quadrado. Então, eu posso inferir que a classe do documento que eu desconheço é a classe triângulo, porque tem dois triângulos e um quadrado. Se eu abro um pouquinho mais K igual a cinco, eu vou ter três triângulos e dois quadrados e eu continuo afirmando que ele potencialmente é da classe de três triângulos com base nessa distância. Então, esse K é o número de documentos que eu vou recuperar da minha base com a ordem decrescente na similaridade do cosseno. Porque, se vocês lembrarem, quando o cosseno é igual a um, eles são totalmente iguais quando as elas são totalmente opostas. Então, se eu ranquear eles com base nessa distância de um até zero, traçar um raio e ver qual é o mais comum, eu consigo classificar o elemento que é desconhecido, que está no centro do meu raio de busca. Então, aqui, só resumindo como é feita essa classificação por similaridade, primeiramente, eu tenho uma base de dados que ela já é uma base que eu já tenho todos os documentos que eu já classifiquei, que eu, por exemplo, eu pedi auxílio para um médico para classificar para mim e aí essa base de dados já estão com todos os documentos normalizados e eu não armazenei o texto completo, eu armazenei o texto depois que eu fiz aqueles processamentos de linguagem natural que eu falei para vocês, que é o stop words, que é eliminar a variação semântica, redundância, etc. E aí, quando chega um caso novo que eu desconheço totalmente o que ele significa, eu posso pegar o texto que a pessoa escreveu, fazer a normalização linguística para trazer no mesmo pé de igualdade que está na minha base de dados e aí eu faço uma classificação por similaridade, calculando a distância entre esse novo caso e cada caso que está na base de dados, ranquear, fazer um, definir qual é um K igual a N, por exemplo, quer dizer, um K igual a, sei lá, 3 ou 5 e aí com base nesse raio eu consigo dizer quais são os casos mais similares e pelo voto majoritário eu atribuo uma classe naquele documento que eu desconhecia e isso interligando todas aquelas técnicas que eu falei desde o começo. Só que aí, como eu consigo avaliar se o desempenho do meu algoritmo ele é bom, se a minha classificação foi boa ou não? Isso é feito com métricas básicas de precisão e revocação. Precisão, ela é a porcentagem de documentos retornados que de fato são relevantes e revocação é a porcentagem de documentos que são relevantes que eles foram retornados de fato. E só eu consigo exemplificar como um caso de um cirurgião tentando remover um tumor do cérebro. Se ele, por exemplo, ele extrai totalmente o tumor não pegou nenhuma parte do cérebro e nem deixou uma parte do tumor de fora ele deixou ele totalmente ele vai ter uma precisão máxima e uma revocação máxima. E aí, se ele, por exemplo, for um doutor mais conservador e não quiser remover e não quiser correr o risco de tirar uma parte do cérebro do paciente ele pode tirar uma área menor de tumor porque ele não vai estar sacrificando a precisão dele tudo que ele tirou é de fato tumor só que ele vai perder um pouco de revocação porque ele deixou para trás um pouco de tumor. E pelo contrário, se for um médico que ele vê que aquela cirurgia deixar resto de tumor é muito pior do que ele retirar um pedaço de massa cinzenta ele pode ser um pouco mais arrojado e tirar uma parte maior do tumor correndo o risco de trazer um pouco do cérebro na incisão dele nesse caso ele vai ter uma revocação máxima porque ele tirou tudo que era tumor ele tirou o que tinha lá dentro só que a pressão dele não é boa porque tudo aquilo que ele tirou não era tumor tinha um pedaço de cérebro então se você imaginar nesse conjunto como desenhado aqui embaixo os documentos que são recuperados de fato é o que eu trouxe na minha busca o que está de azulzinho aqui é o que minha busca de K retornou se eu colocar K igual a 3 K igual a 5 eu vou cada vez mais aumentando meus documentos recuperados o amarelinho são documentos que eu queria ter trazido por exemplo se eu estou buscando tireoide o que está no amarelo são todos documentos de tireoide que eu poderia trazer e aqui no centro que é a unificação dos documentos recuperados com relevantes é o que eu trouxe de fato então a precisão máxima é quando eu englobo totalmente essa área verde o que era relevante e o que foi recuperado a revocação máxima é quando eu englobo totalmente essa parte amarela eu trouxe tudo que eu devia ter trazido de documentos só que vocês percebem que isso varia muito com o raio que eu coloco não adianta eu querer ter revocação máxima se meu raio de busca é 3 vamos supor que eu tenho 10 documentos de tireoide e eu peguei K igual a 3 eu nunca vou trazer 10 eu vou conseguir trazer no máximo 3 então minha revocação nunca vai passar de 0.3 só que se eu colocar K igual a 10 nada me garante que eu possa trazer ao invés dos 10 documentos de tireoide eu posso trazer algum de pulmão no meio então quanto mais eu abro meu raio de busca maior minha revocação pode aumentar só que a minha precisão vai ser sacrificada também porque eu estou abrindo margem para entrar outro tipo de documentos que não é aquele que eu estou querendo então fazendo esse gráfico por exemplo se eu fizer vários experimentos variando a minha vizinhança de K igual a 3 K igual a 5 K igual a 7 e depois fazer o gráfico de precisão e revocação quando o meu gráfico ele estiver lá no canto superior direito ou seja revocação e precisão 1 ele é o algoritmo perfeito tudo que eu trouxe era meu interesse e tudo que eu podia ter trazido eu consegui resgatar ao passo o que? que um algoritmo se ele não é tão bom ele vai começar a baixar a precisão dele e baixar a revocação porque ele vai começar a trazer cada vez mais documentos que não são do que eu quero e vai esquecer os documentos que eu devia ter trazido lá fora então voltando àquele meu exemplo se eu tenho 10 documentos de tireoide e coloco K igual a 10 se eu trago 10 tireoide 1 de pulmão é um documento de tireoide que eu deixei de fora e é um documento a menos que eu poderia ter trazido para dentro então eu sacrifico a minha pressão e a minha revocação cada vez que eu abro a minha área de busca isso aqui não serve isso aqui serve para vários tipos de algoritmos não só para KNN é que o KNN é mais fácil de ilustrar por questão dessa dessa vizinhança que você vai controlando é mais fácil de você visualizar que você vai abrindo uma área e trazendo mais documentos porém ele também serve para redes neurais algoritmos baiesianos serve para qualquer tipo de classificador é bom as referências que eu retirei para fazer essa palestra foram do livro Modern Information Retrieval e os slides de aula do professor Baranowskas eu agradeço a atenção de vocês e fico aberto agora a dúvidas muito obrigado Hugo a palestra foi muito boa eu gostei bastante eu gosto bastante dessa parte de de linguagem natural eu sempre acho interessante como que pega o texto e faz você conseguir tirar a informação dele sabe e agora tem umas questões aqui vou começar com essa aqui do Blackout como escolher a métrica para uma solução de processamento de linguagem natural existem outros tipos de abordagem para PLN na área biomédica potenciais apostas e desenvolvimento legal a métrica eu não sei a qual você quis dizer se foi uma métrica de medir informação etc mas para cada passo que eu coloquei do processamento você tem diferentes algoritmos que você pode utilizar o que eu ilustrei aquele TFDF como ele é o mais simples de poder explicar eu trouxe ele porque ele apenas leva em consideração a frequência de termos a frequência inversa mas assim como tem o TFDF tem várias outras métricas que levam em consideração outros quesitos outras questões de informação de entropia da informação mas sim existem várias métricas e por mais que possa parecer simples essa TFDF já traz resultados muito bons você já consegue trazer uma relevância boa claro que não é por exemplo que o Google vai usar porque ele é uma coisa bem simplória mas que consegue já captar bastante dessa questão da relevância da informação para outras métricas por exemplo a questão de calcular a distância a similidade de documentos eu falei do método do método cosseno porque ele é naturalmente ligado ao jeito que eu escolhi para representar que é o modelo vetorial então por exemplo você poderia encontrar outras formas de calcular a distância pode ser uma distância euclidiana você pode fazer outras métricas de distância mais elaboradas só que como eu usei o método vetorial a similidade do cosseno ela é mais mais prática de você fazer de você usar ela mas também tem outros métodos de você poder fazer a repressão da informação você não precisa necessariamente usar o modelo vetorial e também assim como não precisa usar necessariamente o cosseno então tem muitas outras técnicas tanto para você armazenar quanto para você representar quanto para você calcular e enfim tem muitas outras métricas para isso também o que eu trouxe são as mais simples porque são as mais fáceis de explicar mas sim elas variam bastante de acordo com o seu com o seu contexto e não necessariamente as técnicas porque você pode até mesmo considerar que aquela lista de stop words dependendo do contexto que você usa pode ter muitas palavras que você queira trazer também para remover que não tem significado para você então todas as etapas do algoritmo desde o próximo da linguagem natural elas são totalmente customizáveis para você encontrar aquela que se adequa mais ao seu ao seu cenário perfeito vamos só ver se tem alguma pergunta que tem um pouco de delay para chegar com as mensagens daqui do outro para cá só esperar mais um pouquinho lembrando gente que o formulário de presente está ali já foi liberado está na inscrição e novamente só pode escrever quem está inscrito lá na semana e vai passar o sorteio também depois quem fez inscrito tem no se ganha certificado se conseguir 100% das presentes nas palestras eu acho que não vai ter mais nenhuma pergunta agora muito obrigado Hugo novamente obrigado pelo seu tempo a palestra foi incrível imagina obrigado a vocês perfeito pessoal tchau tchau Sérgio vamos só esperar um pouquinho então para vocês escreverem o formulário daí a gente já começa a fazer o sorteio beleza tchau 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 beleza gente então vamos fazer o sorteio agora lembrando só que está escrito na então Joab de Joab de Santana Santos vamos só confirmar se você está se você está escrito e daí já vamos ganhar um prêmio parabéns parabéns Joab você está sim inscrito você acaba de ganhar um curso na Udemy fica ligado no seu e-mail que vai chegar o e-mail com informações adicionais depois sobre como conseguir seu curso e é isso gente obrigado por ter essa palestra lembrando que às oito horas vai ter uma outra é só ver aqui rapidinho no cronograma qual é que eu sempre confundo as palestras vai ser impressão 3D e confecção de biotintas com o Jorge Silva do CTI vai ser bem legal imagina está falando bastante na a organização falou bastante bem nessa palestra então é isso gente obrigado e até mais e aí e aí